Bom galera, estamos de volta hoje com o Facecam, eu ainda tô na dúvida se eu gravo com o Facecam ou sem o Facecam, então vamos ver como é que vai ser a aceitação, eu vou comparar os vídeos com e sem e ver quais que tem menos dislike e é isso galera. Bom, vocês viram que a gente acabou de voltar do Nether e a gente tem um Blazer Banner, mano, vamos tacar esse cara aqui pra gente conseguir fazer finalmente o nosso cobre, tá ligado, e poder puxar lá de cima a fábrica de pão, mano, ó, vou colocar ele aqui, certo, vocês tão vendo que ele tá pequenininho, pequenininho, vamos fazer o seguinte, vamos tacar um monte de madeira nele pra ele ficar grandão, tá ligado, tá vendo, ele já ficou grandão, ó, oi, agora sim, mesmo assim vai tá lerdo, né, Eu acho que é bom a gente pegar outro desse, né, ele vai abaixando o fogo, é isso? É, ele vai abaixando o fogo, ai mano, deixa eu fazer um negócio, deixa eu inverter isso aqui, não gera mais energia, esse negócio não gera energia, vou fazer o seguinte, cara, vamos levar ali pra cima, vamos ver se a gente consegue ligar lá em cima, porque lá em cima talvez seja mais forte a rotação, cara, porque aqui não tá dando não, velho, isso aqui não tá dando não, cara, ó, vamos tentar pôr aqui, galera, vamos ver se a gente consegue puxar pra cá, ó, aqui tem um bagulho rodando, vamos ver, porque tá difícil, Esse negócio aqui não tá funcionando não, mano, vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa, é, pelo visto ficou mais lerdo ainda, né, então acho que é pequena, pequena e grande, ó, vamos fazer ao contrário, aí saca a pequenininha, aí vem a grande, ó, tá ficando mais rápido, e aí vem a pequenininha, ah, parece que ficou maior, mais rápido, tá, agora pra pôr um negócio aqui vai ser terrível, né, ah, parece que tá mais rápido agora, tá, beleza, então a gente tem que pôr Esse treco, ó, esse treco aqui, ó, ah, agora parece que tá mais rápido, nossa senhora, hein, mano, será que vai dar certo? Pôs uma grande no eixo da pequena e uma pequena nos dentes da grande, ah, miriguinho, entendi, entendi, vou fazer mais duas grandes lá, agora entendi, a grande coloca no eixo e a pequena entendi, 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 Beleza, então vamos sair com a grande, certo, sai com a grandona, coloca a pequenininha na grande e coloca no eixo da pequenininha a grande de novo, e aqui de novo, e aqui a gente coloca no eixo também, calma aí, agora tá filé, agora tá bom, agora sim, eu acho que eu vou aumentar mais, Peia, agora sim nós vamos conseguir fazer essa desgraça desse carvão, desse negócio aí, que eu nem sei mais o nome dessa praga desse negócio, haha, agora tá rápido, agora gostei, olha aí, conseguimos acelerar o bagulho, cara, olha a velocidade que sai isso aqui, velho, e olha a velocidade que tá ali, Então galera, aprendemos uma coisa hoje graças ao meu chat, certo, e ao miriguin, sai com a grande, se você quer velocidade, sai com a grande, pequena no dente da grande e grande no eixo da pequena, ok, você vai ter aquilo ali, que delícia, cara, fogaré do dragão, e agora vamos fazer finalmente nosso press, velho, caraca, conseguimos, mano, uhuuu, yes, agora sim, cara, Olha aí, 12 brass ingot, vamos começar a conseguir fazer a mesa de craft, vamos conseguir fazer um monte de coisa, incluindo uma geração de energia melhor, haha, é nóis, mano, certo, e a gente vai conseguir finalmente, ó, entramos na era do brass, vamos fazer aqui um baúzinho, e a gente vai subir ali, pra finalmente conseguir arrancar o loot dentro daqueles baús, cara, porque o loot tá fazendo loot lá e a gente não tá conseguindo arrancar, tá ligado? Sim, infelizmente, isso aqui acontece, tá ligado? Eu não vou olhar o que tem dentro, não vou olhar, quero surpresa, a gente encaixa um desses caras aqui, certo, e ó, a distância que ele tá passando, a gente tem que deixar esse bloco aqui de distância, eu vou pôr aqui fora mesmo, mano, e aqui vai ficar o outro negócio, ó lá, agora a gente volta ali pra dentro e liga, Toda vez que ele passar nesse encaixe, ele vai sortar tudo que tiver dentro do baú, agora sim, ele vai começar a soltar as coisas aqui, ó lá, muito bom, hein, mano, agora sim, mas agora sim, ó, pela primeira vez estamos fazendo a colheita da nossa farm, velho, certo? Agora, a partir desse baú, a gente vai montar a fábrica de pão, certo, galera? Então o que a gente vai fazer? Mano, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a máquina de craft, tá? A máquina de craft tem uma peculiaridade nela, ó, ela precisa de fazer esse rose quartz, e esse rose quartz usa muita redstone, eu espero que eu tenha aqui, quartz a gente tem que a gente pegou no último vídeo. Vamos colocar aqui e fazer a lixa, essa lixa é o que a gente vai fazer, é, exatamente isso, parece que tá comendo, mas não tá comendo não, a gente lixa e dá uma polida no rose, no rose quartz, ó, é isso aí, é, maneiro, gostei, gostei, a lixa gasta, tá, e GG. Finalmente a gente vai conseguir fazer o crafter, galera, pra fazer ele tá na mão. Ah, fizemos aqui os nove, cara, nossa, que loucura, velho, o bagulho de craft desse mod, vocês vão ver que loucura maluca que é esse negócio aqui, cara. Vamos subir lá, colocar ele bem aqui, grudado aqui na parede, aqui, ó, aí ali a gente coloca a caixa de engrenagem, o importante é que a gente consiga craftar, velho, é, até que não ficou tão feio, depois a gente vai mudar tudo isso aqui, galera, pronto, galera, vamos ver o que acontece, a gente tem a chave do mod, a gente consegue mudar ele, as direções, ó, bom, vamos lá, galera, agora é o seguinte, o outro craft, a gente usa cinco brass, certo, brass aqui, brass aqui, e o resto é chapinha, vamos ver se sai, yeah, alright, madafaka, olha aí, a gente tem, enfim, não, realmente o nosso motor, vambora, vambora, que agora sim a gente vai conseguir ligar a nossa farm, farm every day, apesar que a gente tem que craftar um zilhão de coisas ainda, né, mano? Seis horas e meia depois... Finalmente, tá aqui a fábrica de pão, consegui ligar, porque é o seguinte, galera, deixa eu explicar uma coisa, velho, tudo que você vai fazendo create, não é que nem os mods que a gente tá acostumado, taca lá, taca aqui, pronto, e funciona, aqui você tem que pensar muito em como você vai posicionar as coisas, em onde você vai posicionar as coisas, porque todas elas ocupam espaço, todas elas precisam de espaço, todas elas são mecânicas, aqui a ideia é fazer girar essas esteiras, a gente vai colocar esses enqueses de chain drive, e aí a gente sobe com eles, aqui a gente vai subindo com esse sinal, subiu aqui e subiu aqui, esse negócio aqui, ele gira tudo junto, você girou um, gira todos, essa é a intenção, vamos ver se tá funcionando? Aqui a gente vai colocar fogo, bem aqui ó, espero que não caia, não drope, isso, e aqui a gente vai colocar água, a intenção é fazer esses ventiladores soprarem água e fogo, pra molhar e pra secar, e assim conseguir nosso pão, aqui vai dropar as sementes ali, as sementes não, só os trigos, as sementes a gente não quer, então a gente vai ter que colocar um filtro aqui, que faça isso, mas eu vou colocar por último, porque quando eu colocar ali, ele vai começar a funcionar, vamos ver se esse treco aqui tá funcionando, certo? A gente vai ter que pôr alguma coisa pra queimar, vamos pôr aqui, a gente põe essa madeira pra queimar e faz um desse aqui, vamos ver pra onde é que vai girar essas esteiras, ruim, um pouquinho, então a gente vai ter que trocar esse cara aqui pra inverter o sinal, pra chegar aqui girando pra lá, e lá em cima também, você viu que só esse aqui girou pro lado certo, né? Três vertical gearbox, vamos ver se funciona, vamos subir tudo vertical, vamos ver o que vai acontecer, e aqui no meio, vai inverter o sinal, com uma gearbox vertical, e aqui vai sair outro eixo, é pra dar certo, vai dar certo? Não sei, mas vamos ver, que agora vai dar certo, mano, agora é pra dar, hein? Agora deu, hein? Agora deu, hein? Meu Deus, tá tocando música, tira essa música! Mas tá muito rápido isso aí, mano, ixi, isso aqui vai ter que puxar mais pra trás, galera, vai ter que colocar bem aqui na porta. Olha lá, não tá dando tempo de queimar, tá queimando, tá demorando muito pra queimar. Não tá dando tempo de queimar não, tá dando tempo de molhar, na verdade. A farm tá funcionando quase que perfeitamente, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. As esteiras estão se movendo de todos os lados, certo? Do lado certinho, belezinha. Só que aqui embaixo tá passando, o negócio tá demorando pra molhar a massa, tá ligado? Então eu acredito que eu tenho que empurrar isso aqui mais pra trás um pouco, pra ele tomar mais água ainda, tá ligado? Eu falei que agora vai dar certo, já faz algum tempo, né? E a galera tá aqui, achando que vai dar certo mesmo. A galera é fiel. Não é o suficiente. O negócio tá caindo dentro da água, ele tá soprando tudo isso aqui e ainda não tá secando, não tá molhando. Bloco normal no lugar da esteira? Não, mas aí ele para, mano. Ele chega uma hora que ele para, ele não empurra tanto assim. Aqui, você fala? Ai, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu vou morrer. Que merda, velho. Que ferrar essa bosta, velho. Inferno do caralho, velho. Olha que merda, velho. Que mod imbecil do caralho. Finalmente, galera, a gente conseguiu, depois de muito apanhar, depois de muito bater. Pra sair as coisas, é quase que obrigatório usar filtro, cara. Tem que usar filtro pra você sair, pra funcionar direito, tá ligado? Basicamente isso. Aqui, por exemplo, a gente é obrigado, praticamente obrigado, obrigatório usar o depote, galera. Que o depote, o que ele faz? Ele segura o item nele, tá ligado? O item fica preso nele, ó. E só sai a hora que o que tiver no filtro estiver pronto, tá vendo? Não vai sair enquanto não chegar pronto. Eu perdi uma vida, galera. Caindo, queimado pela lava. Então a gente só tem mais uma vida, cara. Eu queria não ter morrido nunca mais, tá ligado? Eu ia fazer de tudo pra não morrer mais. Mas infelizmente aconteceu. Então a gente só tem mais uma vida, cara. E no próximo vídeo, a gente vai fazer a bendita fornalha, cara. Mas, ó, tá funcionando. GG, conseguimos. Graças. Ó, que maravilha. 50 pães aqui já. Na sua frente, talvez eu migre ela pra outro prédio. Deixe ela isolada lá no outro prédio. E aí duplique a produção. Faça tipo 3 esteiras, 4 esteiras, tá ligado? Pra fazer a produção muito grande. Só pelo prazer de fazer mesmo. Que nem eu falei pra vocês, o pão não é o alimento melhor que tem. Certo? E é isso. Espero que tenha gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau.